Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar da nova lavadora aqui de roupa Brashtamp BWN Olha só que maravilha Essa é a Brashtamp BWN 15kg Olha só que maravilha A máquina aqui realmente grande Show de bola Vamos lá, vamos falar um pouquinho da máquina aqui Vamos começar falando aqui do consumo dela Falando não, mostrando É uma máquina aqui super econômica Você está aí para ver aí, se você está com dúvida quanto ela gasta aí 0,42 centavos Aqui, eficiência de lavagem 0,82, 0,88 Categoria A, classe A Consumo, não sei se é por capacidade de lavagem Ah tá, 15kg Consumo de água 185, deve ser o ciclo todo né Lavagem e enxaguagem da água O processo todo eu acho que gasta 185 Então, vamos ver aí a característica aqui da máquina O que ela apresenta aqui do início aqui O painel dela é muito bonito, eu gostei Aqui a tampa dela, a tampa é redonda, diferente das outras que são quadradas geralmente A gente dá um aspecto bonito assim A gente dá um aspecto bonito assim Por cima assim da máquina Olha lá uma máquina meio com um visual Aversivo aqui Isso aqui é de inox Vamos ver por dentro Boa máquina aqui Já botei aqui umas roupas para bater Aqui para ver Uma lá funciona Vou abrir aqui ó Um monte de dispensa da Arakik Deixa verificar aqui ó Aqui tá o sabão líquido Primeira aqui gavetinha A do meio sabão em pó E a última aqui amaciante aqui tem uma setinha aqui mostrando que é o aqua spray aqui fica jorrando água aqui caindo meio que dentro aqui do tambor começa a lavar aqui eu não tinha reparado ainda não aqui do lado até esse espaço aqui não sei para que serve isso aqui é para botar o alvejante aqui não sei se da para ver alvejante né no caso se precisar dispensa o alvejante por aqui pelo lado natural mas diretamente na roupa né faz sentido porque a gente sabe se botar o alvejante direto assim por cima assim na roupa aonde ele bate primeiro na roupa fica mais branco do que os outros locais então você colocando aqui quando ele vai encher ele já faz essa mistura na água e alveja a roupa vamos dizer assim como a gente pode falar ela toda né não pela um pedacinho outro não ela alvejada completamente né alvejada se você fala sei lá vamos conferir aqui o painel como é que funciona então a gente para dar início aqui a lavagem você vai configurar aí de acordo com a sua necessidade com a roupa que você está colocando eu estou usando roupa brancas camisas brancas a gente vai apertar vai ligar ela vai acender aqui o painel aqui ó o meu já se encontra aceso né porque eu já estava ligando aqui e batendo aí aqui você vai escolher o nível da água aqui ó primeiro painelzinho aqui nível da água já está no médio já escolhi aqui você vai escolher quando você vai escolhendo aqui ó mostra que a luz vai indicando aqui onde você está rodando ó ele gira direto você chega aqui ó não é igual aquele que tem limite não ele gira direto vamos ver onde eu parei está aqui como eu estou lavando roupas brancas bota branco mais branco que é o tempo né aqui ele indica o tempo também branco mais branco ele o processo é mais longo né bate mais, mais demorado para tirar o encardido da branca da roupa branca né aqui dia aos dias roupas normais roupas íntimas ou leves e aqui o modo rápido né que você quer lavar roupa rápida não está muito suja você botou só um espátio rapidinho você enxagou significa tudo mais rápido né e aqui cores vivas que é outro processo também mais longo também banho e edredão aí partiu aqui para a terceira etapa que você vai escolher o modo de agitação da água tem isso também aqui ó apesar de ele aqui já oferecer aqui que o branco mais branco ele já como nas outras máquinas eu acredito que já é a batida mais forte aí por mais tempo aqui você pode adicionar o turbo o normal e o delicado dependendo da roupa né no meu caso uma vez eu botei um nessa máquina aqui essa aqui é nova comprei agora uma outra aqui eu botei um casaco e eu botei ele para lavar no adridão é que quando terminou o processo que eu fui ver o casaco estava rasgado então esse aqui já oferece aqui um modo delicado para não ter um tom agressivo agitação né que não venha rasgar aí suas camisas e roupa aí aqui um enxágue antialérgico duplo e único antialérgico eu acredito que seja três etapas aí de um enxágue três vezes ou duplo que são duas vezes e um único né e aqui a centrifugação normal ou delicada mais devagar não muito agressivo que possa vir rasgar também a roupa se escolher o seu processo você vem aqui e dá início você está demorando muito você está com um pouco de pressa com vontade você pode vir aqui também e avançar etapas avançando como falei você configurou aqui o processo da lavagem aqui então você dá início vamos lá e ela começa a bater a batida forte da batida forte da batida forte da batida forte do turbo gostei funciona bem dá para você ver funcionar e ela tem uma rotação super organizada não acho que tá dá para o impulso da água não é o mesmo vai automaticamente girando e quando vai enchendo também infelizmente eu não mostrei aqui ela enchendo eu vou tentar mostrar aqui vou dar um pausa e vou botar no nível alto aqui para ver se aí a gente faz um pouco tá bom vai encher não sei se ela vai girar mas ela vai enchendo dando uns toquinhos logo ali nisso entendeu tipo você botou a roupa tá com sabão ela já vai fazendo a mistura na água entendeu aqui não mostra porque já misturou mas assim que você liga a água tá vazia ela vai dando uma girada misturando lá o sabão com a água tudo que você botou e vou mostrar aqui o espinho que eu falei ó vai caindo aqui ó dentro da água dentro do tambor conforme ela vai enchendo vai molhando por cima para deixar a roupa já úmida para aceitar melhor o sabão mas eu achei meio estranho essa parte aqui porque é engraçado ela vai jogando agora tá jogando dentro do tambor né mas quando eu liguei a água tava mais fácil e não vai caindo na beirada ali e é meio estranho porque a gente percebe que não tem uma proteção lá atrás né para evitar que a água caia lá para trás conforme ela vai batendo aqui por cima ali batendo em cima acho que acreditou que respinga lá atrás né entendeu como ela tá forte ela cai direitinho dentro mas ela é mais fraca ela respinga lá para trás você pode ver que tá cheio de respinga ali você pode ver que tá cheio de respinga ali se eu achei deu certo ou que ela caísse mais dentro ou não tivesse o spray caísse normal assim ou se esse spray aqui fosse mais para dentro né uma coisa assim meio que meio cruzinha se caísse mais para dentro é meio estranho esse spray é um ponto aí meio que negativo acho que a gente vê percebe lá por dentro da máquina lá a gente vê lá uma a engrenagem lá atrás tá vendo a gente vê que se ela bater a água ali logicamente vai respingar lá no fundo não dá para perceber respingar vou abrir aqui eu dar um pause e vou mostrar dar um pause aqui usei a máquina ela tem opção de pausar muito show de bola vamos lá aqui é o que eu te falei quando a água tá fraca a água cai aqui ó logicamente ele respinga lá ó tá vendo o que eu te falei respinga lá por trás eu concordo que tivesse uma proteção por aqui para não respingar né que eu não sei pode bater lá no motor acredito que não mas não sei se depende da força da água pode vir é molhar o chão também respingar bastante né tem um ponto negativo nisso aí aqui onde a gente colocou o alvejante né tem uma caidinha bem legal se fosse pelo menos desse jeito assim eu cair aqui dentro sei lá mas não acho que não havia necessidade porque já tem aqui né mas se esse spray fosse mais pra dentro da máquina mesmo não batendo aqui aqui a gente tem um filtro vou mexer aqui e é isso aqui é a porta de vidro bem diferente das tradicionais que são quadrada tem que tomar um pouco de cuidado tem que tomar um pouco de cuidado porque ela tudo é de vidro temperado né você não pode colocar muito peso porque ele pode vir quebrar como tem aquelas quadradas acho que ela mais forte né essa aqui eu não acho tão forte porque ela não tem proteção né só o vidro mesmo tem esse parque de baixo que faz o contato aqui com a borda tem essas borrachas aqui antipacto esse buraquinho aqui é a trava de segurança esse buraquinho é a trava de segurança que encaixa aqui aqui ó essa trava de segurança ela serve vamos falar aqui um pouquinho da trava de segurança ela serve pra que ela serve quando a sua roupa tá batendo vou botar aqui pra bater vou diminuir aqui que eu botei no nível alto né tá livre que tá você não vai encher mais vou voltar pra bater essa trava de segurança ela serve quando você tá usando a máquina tá batendo né depois que ela fez o primeiro processo de encher a água aí de encher e bater e voltar agora você consegue abrir ela não tem trava de segurança ó viu e a máquina para espera um pouquinho acredito que ela vai voltar não vai voltar tem que dar o play lá tá vendo ela dá um pause na hora você puxa mas acontece o seguinte passou desse processo ela foi pro enxágue ela começa a girar pra tirar a água e colocar outra você não consegue mais abrir ela trava porque a máquina tá trabalhando em alta velocidade e se fazer isso pode vir quebrar então isso aqui é a trava de segurança ela não permite você abrir e acho um negócio bem legal porque a gente nas outras máquinas a gente fazer o que? o hábito do pessoal a gente não parar a máquina a gente não procura parar a gente automaticamente já vai abrir a tampa e joga mais um sabão e não pode fazer isso né que quebra a máquina então ela já vem com essa proteção pra gente não permitir a gente fazer isso então tá rodando o ar se centrifugando pra é colocar a água pra enxágue o ar ela não permite você abrir mais é tá se centrifugando secando não permite você abrir mais só depois que termina o processo é isso iniciou tá batendo ali for mexer botãozinho já explica aqui dá um pausa agora então é o modo de descanso pra agir o sabão agora é uma coisa bem pouca que eu bota mais então tá batendo quer abrir a tampa dá um pausa vai ver ou ver com o nome aqui é pausar pode ver que eu abri aqui ela pausou mas o certo é você vir aqui no botãozinho no painel e pausar e depois de processo ali como eu falei vai permitir você abrir mais uma ótima máquina eu gostei recomendo vale a pena valeu espero que tenham gostado ai e até o próximo vídeo valeu